Ok, eu vou pilhar primeiro e a gente pega agora e a gente pega agora Ataque! Compra o ruínio em eles! E aqui eu posso recuperar uma escavagem que eu perdi então Só um turno parado ai E pode colocar aqui de novo, barras capturadas Sim! Minhas poderes ruíniosas! Agora é o caos! Aquece os pecados, deixe-nos corruptos Deixe-nos corruptos Sim, sim, sim Eu tava até falando aqui, mamute eles não tem O Bodmer montou no mamute, mas eles não conseguem recrutar o mamute Mas também é pra não deixar eles poder ter acesso a tudo Eles já tem mobilização na Fossa Infernal aqui, tem Ogredor Mutante Tem Gigante, tem Serp, tem Ogredor Shagov Embora o mamute seja mais legal e tudo essa galera ai, mas... De boa É, os pecados aproveitando o seu bônus de Senhor Lendário na resolução automática, né? Já chega ai De novo De novo Caio, meu ratinho foi pra Mindenheim, velho Bota fé Onde você tá indo, velho? Onde você tá indo, velho? Cualpe-se Eu vou deixar os pecados por enquanto não tem problema não Humm, o Osped com certeza vai querer atacar o Outdorf, cara Mas com toda certeza do mundo Só pra não deixar eu colocar o zoom lá, vai atacar o Camper Bad com ele, mas vou deixar ele aqui agora Sim, meu inimigo tem poder! Primeiramente aqui em Bromburgo, que eu já apidei né? Um parente estabelecido oculto Sim, isso é verdade! Pronto! Você pode colocar o Bar Tecnologia Alpes de Real vai pro level 5 Brasília, Guarnição, Ordem Pública Esse ferro não vai ajudar muito A gente pode colocar o negócio dos heróis para aumentar a capacidade deles aqui Acho que eu tinha infantaria Tem alguém que dá algum bônus para a galera que está defendendo? Não né? Esse aqui dá corrupção do caos na região, já ajuda Precisa de Boon Agora é o caos Não precisa de Ordem Pública em Brasília, só todo mundo sabe disso É só para enganar o povo Mas não vai fazer nenhum efeito ali não Ó Pode fechar e perder o meu negócio de novo Mas como a máquina está snipando a live Obviamente que eles vão perder ali a cidade Tem que atacar de novo essa galera aí O caos Você pode! Eu acho que não chega para ajudar as esquerdas ali em baixo. Ah, ah, sim! Warrior of Sigmar! Sim, sim! Em frente para a destruição! Mas de boa, se eu continuar pegando as capitalas do jeito que está indo, nem vão precisar de tantos cultos assim. Não! A habilidade frenesi igual a mortal. Caraaa! Vai para o Bárbaro aqui, né? Esse aqui é bom demais, velho! Espada Tormentador seria uma boa. Mas tem esse aqui que dá dano perforante mais 100, né? Vamos com esse aqui. Ah, e aqui agora... Eu já fiz o culto aqui, então é só a gente vir e pegar para os esquerdas de novo. Perdi um fanatico, mas tá de boa. Estratar de navalha, os regimentos ou orbs que podem estar estratar de navalha, rasgar a armadura do inimigo e pegar a carne dos adversários com muito mais facilidade. Ok, aqui não estamos construindo nada, né? Hum... Não vem para cá. Depois a gente vai estabelecer o culto ali já em cima, em Wazebond. Põe em reagrupar. Godvar, mais um aqui em capturar baixas. Aqui... Pode pôr o buff para estilento, que eu não tinha visto que não estava legal o máximo ainda. Grande Selva do Norte. Pode melhorar o negócio da infantaria. Pode melhorar o negócio da infantaria. Me abum! Sim, meus poderes ruins! Hum... Alcança o Caper Bad também. Apenas o caos! Aproveitar, vai! Isso é por isso! Estabelecer o culto primeiro. Tomara que a Drayka não devaste essa merda. Põe o ruínio em eles! Agora aqui a gente coloca... Aqui... Saqueador infame. Se houver esse registro histórico das piores covardias cometidas pelos saqueadores, e lá dentro desse mundo, esse bandido, aqui seria presença garantida. Ainda depois a gente saca mais 5%, expulsão mais 4% e pilhagem mais 4%. Acho que vai dar para pegar um nível só do negócio de reduzir a manutenção. Aqui está de boa. Aqui está de boa. Fuuul! O Kalfran está em midenstagg? Eles realmente abandonaram o midenray ali. Adorei, velho. Tomara que os kiwens peguem. Ah, devastado o B-Shaft, hein. Porque tinha subterrópole. Ai, foda. Esse cara está snipando total, velho. Do bom que atacar meus kiwens, ok. Destrução para eles! Se eu passar essa cidade agora para os kiwens, vai azedar um pouco aqui, né. Pegaram o midenray aí, muito bom, velho. Aqui agora a gente coloca... Acho que esse daqui mesmo. Pode ser. Pedacinhos... Pecados e pedacinhos, né. Ogros que sobreviveram a longas campanhas em terras distantes obtem mais e mais spoilers dos seus inimigos caídos e comidos. Geralmente na forma de pedaços de armadura grossa e regalia que eles prendem a si mesmos. Armadura mais 10, resistência mágica mais 15%, força da arma mais 10%, para ogros, ogros de duas armas, ogros salteadores, ogros bulwark, nível 7 superior. Que é praticamente isso que eu tenho aqui. Não, vamos nos! Você é um deus? Oh, não! Você tem meu favor. Fossil Infernal pode ir para o level 3. Seis turnos para o porta-volta funcionar, hein? Hum, com essa enda que a gente está... A gente pode botar aqui uns... Vamos botar um exército nesses seis turnos para jogar em alguma cidade aí. Pode ser um exército suicida, foda-se. O importante é só que ele causa alguma estraga, velho. Dois morteiros, vai dar exatamente os seis turnos que eu preciso. Eles vão ser dominados! Isso iria romper minhas vóus! Espoilers, top! O que é? Eu acho que eu volto. Falou Mateus, boa noite, bom descanso velho. Você não entende o real. Eu vou entregar para os meus amiguinhos agora. Espada da matança veloz, uma espada toda de prato que nunca se apaga. Quando empunhado com furo, a arma lança o braço do portador contra o inimigo antes que ele possa se defender. Dando para o furante mais 10, tacar para corpo mais 4. Severamente morto, a gente já tinha. Volta para cá, esse trabalho aí praticamente está feito, deixe que o Nietzsche faça o resto. O que? Um ato glorificando? Move! Você tenta! Enlique o caos! Eu acho que é a maior potência do mundo, velho. Só vou ter que bater no caos para esse, mas... Faz parte. Sim! Minhas poderes ruínas! Com a mãe de Salsa para o level 5. E grande selva do norte, melhor o negócio de infantaria. Tá, agora é um exército local aqui. Hummm... Eu pretendo abrir esse portal agora... Não sei se lá na Lustre de novo, para atrapalhar um pouco os homens lagartas. Tem que estar atacando a gente direto. Aqui eu já tenho 3 stacks, né? Vou ter que começar a mandar as negras para outros lugares agora. O Bodger pode terminar os ataques dele e me refere aqui. Acho que eu realmente vou mandar esse cara para Lustre. Quando eu brigar na Lustre, eu vou precisar de anti-grande. Nesse caso, acho que vale a pena investir no escolhido. Se bem que o escolhido eu consigo recrutar lá, né? Eu não vou conseguir recrutar lá monstros, então eu devia aproveitar aqui e pegar monstros. Tipo, gorra ordemada. Cria do caos. Pode ser. Aqui eu já consigo recrutar a escolhida sem terminar de construir um negócio ali embaixo, né? Eu sei. Nesse caso, ele é do level 4. Alguma hora vai dar para recuperar eles. Então, vamos passar agora. Vai ter rebelião. Ignore. E lá vem eles. É bom até que já vai ficar com full stack aí, né? A gente mata o full stack e teleporta em uma cidade deles que vai estar desprotegido. Porque se você quiser eles vão atacar a Brasília. Eles nem vão saber o que aconteceu. O cara vai vir para Waysmond, né? Só não devasta. Ok. Pacto de inagressão. Você me adora, né? Eu acho que eu estou brigando com esse cara lá. Ah, estamos bem ficando neutro. Não vou aproveitar nada para você, não. Ah, velho. A Drake vai ficar enchendo meu saco para sempre. Ah, eu devia ter matado ela. Fazer par não dá, não, velho. Ela vai caçar todos os dois que eu quero para você e devastar. Sacadores do Leste. As terras ao Leste são todos para safe. Trata-se dos tesouros, esporos dos vampiros, feres verdes e os homens dos contos vampiros. Ou, os homens dos contos vampiros. Renda em frente da pilhagem para o povoado dos impérios e dos contos vampiros. Dos feres verdes mais 50%. Ordem pública mais um. A gente pode colocar aqui agora. A desolação do Império. Hum, não tem guarnição, né? Ok. Agora é o caos. Nunca pareça. Agora! Agora! Eles serão dominados. Sim, meus poderes ruins. Aqui. Pode colocar... Nesse. Mais de alistamento. O que compensa pegar esse aqui? Vai reduzir só 8%, né? Dos últimos dois pontos. Eu poderia também pegar aqui para aumentar a renda de spoiler. Agora só aumenta 9% também, né? 15%. Não é muito. Eu já tenho tecnologia com a renda de 50%. Então deixa ali mesmo. Pode chamar de descoberto. Não é muito ruim. Eu vou começar a prender para eles. Mas não é muito ruim? Eu vou estar conseguindo escritura. Eu vou ter um OFF. 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 Passar pros ratinhos. Vá agora! Você precisa de um boon? Meu Eldritch, eu vi. O que? Os deuses dirigiram. Você tem minha proposta. O portador vai repetir chamas increscentes nas raízes de fogo. Rex Martelo, nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos. Os fracassos são parte da patética natureza humana. Derrotou o Calfrans. Atributo causa pavor e lutar contra o Império. Ah, é fácil. Eu vejo destruição. Velocidade mais de 10%, é uma boa. Velocidade... Velocidade. Leta-nos corruptos. Sim, sim. Muito bem, eu vou mover. Sim. E aqui nas áreas do Zoom. Pode colocar agora para buffar a cavalaria, né? As montarias dos veteranos Mornfang e sua cavalaria viram muito do mundo junto com suas montarias. E foram recompensados com a dureza para proteger suas valorosas bestas de batalha. Velocidade mais de 10% para cavalaria dos oglos, mais de defesa corpo a corpo e mais de 12% de força da arma. Vou recrutar ali assim que chegar ali em Altdorf. Fossa Infernal, agora pode colocar esse daqui. A mãe está rindo, né? Perengrade pode colocar para o nível 4. E aqui pode pegar mais uma cria do caos. Vou pegar aqui o menos escolhido Ainda temos 4 turnos Os vampiros tinham que declarar guerra na Dreyka Seria maravilhoso Estou achando que essa rebelião vai bater em Antdorfen E lá vamos nós Mais uma vez em Brasília e mais uma vez contra a 2 Ok, eu não quis atacar Tem que tirar a Itza deles Acho que a Bretonha está indo Os Vark estão indo para cá, igual eu imaginei Hum, quase Provincia de Albion Com certeza tem coisa para a gente Queria muito pegar Está aqui, a gente pode colocar Dois desses E o Colosso Tem que pôr o Behemoth mais forte A quantidade Versoal fanático de novo Então E agora a gente não tem tempo para descansar E agora a gente não tem tempo para descansar aqui Valente, coragem insana, claramente um duplo mundo Pois fisicamente o combate durante as batalhas Vamos investir mais 7% E durante mais 7 Pode colocar agora Aguentar a morrer Agora eu volto aqui E aqui a gente coloca para a desmanutenção Entendente O bom intendente Racionando equipamentos e alimentos com maestria Fazendo-os durar mais Se bem que o pessoal criou um negócio também, né Só bufei a infantaria Então calma lá Aqui eu consegui bufar os trolls, né A tala de cima já coloquei Acho que vou colocar aqui, velho Abenações mutantes As mutações conferidas pelos deuses do caos Aos seus seguidores Podem parecer horrendas aos solícias Mas talidade mas são valorizadas Mais 15% de resistência física 12% de força da arma Mais 5% de agitar corpo a corpo Para os trolls Criador do caos Demonete Gigante do caos E ordem do gargão Chagoff Ok Fosso infernal Pode melhorar essa daqui Eu vou ser dominar Aqui você Só tem arco selvagem lá, né Vingança, ruído Isso aqui de velocidade E muita fatiga Coloca pra essa galera aqui Perderia um pessoal lutando isso aqui, hein Acho que dá pra gente brigar Tem muita artilharia aqui pra bater neles Vamos lá Esses Seis Javaleira para cuidar Esse ai Gronk Acho que é uma boa Existe Gronk Vou Pode Colocar Vou colocar essa galera aqui no meio Vou colocar pra lá depois, um aqui, outro aqui, não é mais de vocês no meio Depois eu arrumo Caso alguém não tenha conhecido essa unidade ainda, esse aqui é o Hordaniado Mostra esses que veio aqui na DLC do Troll 2 Imundo Ok, então vocês vêm aqui Aí vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Um Troll de cada lado Mago no meio, e é isso aí Emoji incensário Acho que pode ficar aqui na frente Que uma vez Rikerak Troll, Horngrat Skaven, sim, sim Brinc, brinc Pode acertar a Infantaria, que galera vai chegar aqui em 2 segundos Obrigado, escravos! Despoide! Preciso! 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 Move rápido! Preciso! We move move Playclaw catapult Sorcerer Lord Sell for the course to plan Maudadan Sorcerer Lord Playclaw catapult For the Caesar Caesar! Yes, yes Yes Blah 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 Defender Blah Lil learn trên Flaming Mal Ngo Ataca Lá Cláudio Vamos usar o arqueiro dele agora, né? Para o mestre! Boat of change! Strengthen up! Name your demand! My claw catapult! Set some arrows! Ultimate sorcery! I will see them burn! The eye of the gods! They will succor! The sorcerer lord! We will have a sense of errors! Consumido by chaos! Bring this house! The eye of the gods! What it is! Slaanesh's power, Boris! The sorcerer lord! The sorcerer lord! Ao f those gods! Pl– No throwー that go! The summoner lord! The sorcerer lord! No sequence! Use-la quickly! They will be a victim R & R O que é isso? Forçador do Paeos! Boon do Cinch! Cinch is Boon! Councils command! Play claw, catapult! Tremble, mortals! Out of the box! Save them all! For the chaos! No! Save the mortal! I go! Take them out! Tancou a bola de fogo! Send some arrows! Hold them fast! Now, Freddy, now! Yes, slay! I know! I will see them burn! Yes. I will save them! I will lose all of them! I will hold them all. It will be able to save them. I can't see them! Se não, parece nem ferrando, amiguinha A gente perdeu um fanático, para variar Mas são fanáticos, então é para isso Então só perdemos o oraninhado fanático, o problema é perder o oraninhado, porque isso aqui não tem como recrutar tão rápido Só lá atrás Nós iremos lutar os fatos, os deuses diretamente Destruir Fora para a perda A gente pode ir no pressão aqui do fosso negro Hum, o tamanho global tá meio cheio agora Manticora Cleo, 18? Tá chegando já, pra gente deixar esse cara na Manticora Coloca... Aterramento Que é pra tirar a chance de ir em 15% Se eu não recrutar umas 10 unidades em 1 turno, dá pra atacar o fosso negro no próximo turno Coloca ruínio em eles! Eu vejo destruição E as corrupções Se eles atacarem, morrem menos Eu vou ter que atacar Eu vou ter que atacar Eu vou ter que atacar Só esperar pacientemente que eles vão cair sozinhos pra toa aí depois 3 turnos pra gente mandar um exército lá Aquele ataque na lustre tá todo mundo contra a gente, tá realmente complicado Agora vem o Gorok em pessoa, cuidado do ataque Ou em lagarto né, já que ele é um lagarto Vamo lá, defender Brasília de novo, não renunciarei, lembrando Não sei o que a gente fica tão enxutada que vai de espalhar elas pra cá Mas enfim Deixa só dois aqui né Melhor, como eles... A gente tá morrendo pra nossa própria torre né velho Deixa assim ó Pronto Pronto Aí esse cara pode ficar aqui Dois de lança Aqui Agora a gente tem cria do caos também da guarnição hein Vou deixar duas aqui pra ajudar nessa galera aqui Aí Os cachorros vão pro grupo 1 Salteadores por enquanto pode ficar aqui Escaladeiro do caos Guerreiro do caos, a gente tem quatro ó Fica aqui quietinha Por enquanto eu vou chamar vocês de grupo 2 Embora tem mais um monte de fanáticos pra trazer aqui Vou fazer esse cara aqui Aqui, os cara de lança Aqui Modo guarda Guerreiro do caos aqui atrás Objetos Espírito do caos O troll pode ficar aqui também Vou fazer o troll de lança Vou colocar no outro exército aqui A galera aqui Tá, vocês até agora são grupo 3 Ainda tenho esse salteador aqui Que a gente pode colocar Por aqui também Fanatic que a gente pode trazer mais um E esses outros trilhos eu vou deixar aqui no meio Que a gente vê onde a gente vai estar precisando E trazer eles pra lá Basicamente Ou já pode deixar um de cada lado né Porque vocês demoram pra andar Melhor Marques Caos Melhor Agora venha o cavaleiro de lança né Beleza, estamos lá Isso Sim Se tu quer a torre ia te dar uma guarda o tempo inteiro de jogo Então compensa É, foi uma guarda o tempo inteiro praticamente Sobrou 6 Só tentou ir do lado direito então vou ficar só aqui Vou ficar pegando na árvore agora Hum, mais um tiro cai, hein Tá lá Pode parar de mirar nesse grupo aí Até que eu guardo o tempo lá do fundo Agora o caso da torre aumentou bastante né Que a cidade tá level 4 Então eu tô indo no meio vai ficar ainda melhor Quem se acertar tá bom aí Eu vou pegar minha torre O resto a gente resolve no meio O que realmente não compensa Eu vou proteger toda essa extensão de muralhas Eu posso defender dois gargalos aqui atrás Eu vou escorrer deles pra poder pegar minha torre lá Não consegui, não ´tam Eu vou procurar dados Eu já vou procurar aqui Mas eu acho que vamos procurar tirar aguarda o tempo quem está vindo aqui primeiro? o chefe calando é Cristo Vermelho ele está realmente vindo com muita vontade o que você vê? as flores os caos marauders os caos marauders o que você vê? as flores os caos marauders 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 Boa Caos Marauders Todos os inimigos Tirem os moços da frente para acertar os procuradores mais fáciles Caos Marauders Opa Opa Volta para cá 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 O Senhor! Os deuses demandam isso! Sorcero e Lorde! Correio! Perde-nos! Pegue suas soles! Correio! Perde-nos! Chaos Marauders! Os deuses demandam-me! Isso é o que os mestres pedem! Chaos Marauders! Obrigado! Estou aí por matar a gente! Rápido! Traga-nos para a Colonnage! Chaos Marauders! Vem! Vem! Eu sou o único Constante! Deus da magia! Caos, Marauders! Estão derrubados! Meu Deus! Mantenha seus pedras! Mantenha eles! Pedras para a pedra de pedra de pedra! O carossal está quase morto aqui! A glória da Nesha! Agora! O que o desejo do Deus? Torre, para de atirar! Que feio! Caos, Marauders! Os monstros! Não posso jogar os monstros nem de frente. Os monstros! Eles vão secar! Caos, Marauders! A glória da Nesha! Tem muita gente! Caos, Marauders! Nós servimos os deuses! Carrega-los! O mudador nos dirigiu! Olhe dos deuses! Caos! Correndo! Arramando! Cuidado! O que? Cuidado! Arramando! Os monstros! Vamos! O que? O que?! Eu... Que... Tem que acabar os três, mano? O que é isso? Os deuses ganham! Os Marauders! Finalmente um circo bom pra defender, todos os outros estavam ridículos Assim que é bom A menos quanto que você defender esse aqui vai cair pros... Os Elfos no próximo turno Ainda vai ter o turno deles Vai dar tempo de reforma Muito bem! Cuide os Southerners! Ainda não vai ter a sua parte O que é que vai ter o dos? Esses são os Marauders! O que é que vai ter o deuses? Agora ele está aqui no meio, né? Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Socorro! Socorro! Vem! Meus alunos! Voca eles! Paquem eles! Jogar de Deus em glória! Mónio! Voltou todos os mordos! Comentem a sua! Voltou todos os mordos! CRIMP! O que é isso? Muita eles! Muito bem! Para os deus do Caos! Talvez eu possa trazer o Guerreiro do Caos para cá para ter uma linha de frente Porque ainda tem esse cara aqui, ele tem o Guerreiro do Caos, ele é objeto Ainda tem os cachorrinhos também Ele tem que estar levado lá Agora! Caos Marauders! Eles vão fugir! Tudo vai ser despoilado! Carvalho! O dinheiro está em torno! Caos Marauders! Caos Marauders! Caos Marauders! Seu nome do Caos Marauders! É um Senhor! Melinda! Eu vou! Volte! Que um fulho! Que um cã! Sobre-se! Isso não era! Precisou de muitos dinossauros para isso. Eles vão se torcer. Apenas a boca, nós vamos cumprir.